Salve, salve! Nação Atleticana, meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. No vídeo de hoje vamos falar sobre Claudinho, atualizar também a situação de alguns zagueiros que estão sendo especulados na cidade do Galo, algumas chegadas e saídas também. Então pra você ficar por dentro de tudo que tá rolando nos bastidores, já chega sentando o dedo no like, se inscrevendo no canal, que hoje é aquele vídeo, sem enrolações, sem delongas, direto ao ponto. Então a primeira notícia que eu gostaria de trazer pra vocês é a respeito do zagueiro Maicon. O Falagaro trouxe em seu portal que, após o zagueiro ser indicado, né? Você se lembra bem? Trouxemos o nome do Maicon, acho que antes de ontem. Nome, na verdade, indicado. Até aquele momento o Atlético não havia feito contato. Ele tinha ficado livre do seu contrato com o Alnarser, que enfrenta grave crise financeira, e não está pagando, né? Vários dos seus atletas. O Maicon conseguiu ficar livre devido a todos esses atrasos. Hoje ele tem 32 anos, após algumas enquetes realizadas. Não é unanimidade, mas muita gente acha que ele é melhor que o Igor Rabelo, melhor que o Gabriel. E o Atlético fez esse primeiro contato. Já existem conversas em andamentos pra saber a situação do Maicon, pra saber quanto ele quer ganhar voltando ao futebol brasileiro, as primeiras condições pra negociações. E também tem outro nome em pauta que eu também trouxe pra vocês nos últimos dias, que foi o Gustavo Henrique, jogador do Flamengo. Outros nomes também estão sendo especulados, mas nesse momento, os nomes que já vazaram, que o Atlético tem um primeiro contato, que o Atlético está em conversas, pelo menos, consultando, sondando, sabendo dos valores iniciais, é o zagueiro Maicon, né? Ex-São Paulo, ex-Porto, que estava no Alnácer da Arábia Saudita, e também o zagueiro Gustavo Henrique, que foi muito bem com o São Paulo, e já no Flamengo não vem fazendo uma boa temporada, muito criticada pela torcida do clube carioca. É legal eu falar pra vocês, nesse momento, uma atualização sobre a zaga do Atlético, que vai ser formada. O Atlético está fugindo de nomes que estão sendo ligados às seleções, fugindo de nomes que podem ser convocados. O Galo sofreu demais durante esse ano, com várias convocações para as seleções das eliminatórias. Chegou a ter convocação, e o Atlético perdeu cinco jogadores, que são praticamente titulares, não é verdade? Então, pra todos os setores que o Atlético fosse reforçar, dificilmente você vai ver o Atlético trazendo um jogador de seleção. Talvez um ou dois desses reforços possam ser convocados, mas a ideia do Atlético é não ficar aí com desfalques quando for rolar convocação para as eliminatórias. Já temos o Savarino, que frequentemente é convocado para a seleção venezuelana. Temos também o Guilherme Arana, que é um grande potencial de ser convocado para a seleção brasileira. Isso sem contar o Júnior Alonso, na seleção paraguaia, e o Alan Franco junto com o Matias Aratio, né? Alan Franco para a seleção equatoriana, e o Matias Aratio para a seleção argentina, que pode acontecer, já que ele vai estar em uma grande vitrine, e vai voltar a disputar a Libertadores ainda esse ano. Então, nesse momento, o Galo está conversando com dois zagueiros do Gustavo Henrique Maicon, fora os que ainda estão sendo mantidos em sigilo pela diretoria do Galo. Bora direto para a próxima notícia, e essa pegou os torcedores de surpresa. O Juliano Pato, da rádio 93FM, trouxe a informação que, na tentativa de fazer um projeto para trazer o Claudinho, São Paulo conversou com o jogador e apresentou o projeto do Atlético para o atleta para tentar seduzir o jogador a vir para o Atlético. Porém, após buscar outras informações a respeito desse jogador, a gente sabe que o valor que o Red Bull Bregantino está pedindo é muito caro. O Red Bull pede algo na casa nos 10 milhões de euros, um valor que ultrapassa os 60 milhões de reais, pelo Claudinho, um jogador de 24 anos que está destruindo nesse campeonato brasileiro. Ele já vem jogando bola há algum tempo, porém, foi nessa última temporada que ele realmente se tornou esse grande jogador e ficou tão valorizado assim. Após buscar essas informações, após a postagem lá no Twitter do Juliano Pato, eu descobri que, por esses valores, o Atlético não tem chance nenhuma de comprar o Claudinho e só aceita, e só aceitaria o Ventura fazer uma proposta e voltar as cargas pelo jogador, já que já teve uma sondagem há algum tempo atrás em cima do Claudinho. O Galo já chegou a fazer uma consulta pelo jogador junto ao Red Bull Bregantino se o Red Bull Bregantino topasse negociar o jogador por algo na casa dos 5, 6 milhões de euros. E sabemos nós que, como o jogador está muito valorizado e muito bem visto no mercado, difícil imaginar que o Red Bull vai abaixar esse valor, já que tem também algumas filiais na Europa para levar esse atleta. Então, Claudinho, nesse momento é um sonho muito distante, mas vale a pena atualizar a massa atleticana, já que ontem, nesse assunto, foi muito comentado durante a noite, tanto no Twitter, nas redes sociais e também em vários grupos do Facebook e também no WhatsApp. Então, vamos seguir com as informações do Atlético, atualizando rapidamente algumas chegadas e saídas no elenco. Dois jogadores serão comprados pelo Atlético. O Caleb, que ainda não foi comprado, mas já tinha uma situação encaminhada pelo ex-diretor de futebol Alexandre Mato, será comprado por 400 mil reais, 70% dos direitos econômicos que são ligados ao São Paulo. O Caleb deve ter chance aí no Campeonato Mineiro, já que o Atlético deve usar um time misto, né? Misto com alguns jogadores do elenco principal, base, sub-20 e também jogadores da transição. Outro jogador que será comprado é o Guilherme Castilho. Guilherme Castilho, que fez uma boa temporada, na temporada de 2019, né? Com o time sub-20 do Atlético. Não teve chance no profissional, mas acabou emprestado aí para o Confiança e fez uma ótima Série B com diversos números interessantes. Foi destaque nessa campanha do Confiança. Retorna ao Atlético e será comprado. O Galo já noticiou o Mirasol, que vai ficar com o jogador em definitivo. Deve ganhar chances também no Campeonato Mineiro, para mostrar para o São Paulo que pode ser utilizado durante essa grande temporada que promete. O Atlético tem Brasileirão pela frente, Campeonato Mineiro, Libertadores e Copa do Brasil. Eu gostaria de saber a sua opinião, que é muito importante aqui nos comentários, a respeito do Michael, a respeito do Claudinho, a respeito desses dois jogadores, né? Que foram comprados pelo Atlético, Guilherme Castilho e também o Caleb. E gostaria que você falasse também sobre o empréstimo do Marquinhos para o Austria-Viena. Uma notícia que já vinha sendo falada, que foi trazida, na verdade, pelo Fala Galo. O Marquinhos foi emprestado sim. O Atlético noticiou aí, na tarde de ontem, o acerto com o Austria-Viena. Até junho de 2021, os direitos econômicos do seu jogador vão pré-fixados. Se ele fazer uma boa temporada no Austria-Viena, ele pode ser comprado em definitivo. As notícias do Galo na manhã de hoje eram essas. Não se esqueça, deixa o like para fortalecer o trabalho, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo. E você sabe, hoje tem Galo, hoje tem jogo. Então, ainda hoje, eu volto com mais notícias e informações do nosso clube Atlético Mineiro. e aí e aí e aí Tchau, tchau.